Quando ela levanta a sobrancelha, a coisa fica feia E se ela fala que não quer falar, pode preparar Quando ela me chama pelo nome, o valentão aqui some Ela tem o próprio dicionário, tudo que ela diz quer dizer o contrário Admin se eu não adivinhar o que ela quis dizer Mã dona, enche a boca pra falar pra todo mundo que é minha dona Ela aprendeu o plano, quer ganhar, é só pedir na cama Manda quem pode, obedece, quem ama, quem ama e mandona E quando ela me chama pelo nome, o valentão aqui some Ela tem o próprio dicionário, tudo que ela diz quer dizer o contrário Admin se eu não adivinhar o que ela quis dizer Mã dona, enche a boca pra falar pra todo mundo que é minha dona Ela aprendeu o plano, quer ganhar, é só pedir na cama Manda quem pode, obedece, quem ama, quem ama e mandona Mã dona Enche a boca pra falar pra todo mundo que é minha dona Ela aprendeu o plano, quer ganhar, é só pedir na cama Manda quem pode, obedece, quem ama, quem ama e mandona Manda quem pode, obedece, quem ama e mandona Manda quem pode, obedece, quem ama e mandona Manda 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 Obrigado.